New Day Deve ter grande forma, de grande forma Dona, conta, de grande forma Vitor Miracosta não grita aqui, não? Sim, mas eu vou estar junto com nossa estimada Issaac Lacruz E não aviso só, e não aviso só Nós somos muito gritos de Inongue Arandala Mas hoje é a semana africana É muito grande Mas vamos tirar um mistério para a mesa E acabou de começar a ideia de Kiko Turo E a Masha Great means Fantástico Moro, boxe em cima Eu estou contentei com bastante Eu amo com nós Mas contamos Kiko Turo Estamos em conexão com Kiko Você é a minha irmã Eu sempre te lembro Eu sempre te lembro Nós estamos em um mercado Nós temos um workshop de headwrapping Nossam em um mercado Nós temos uma empresa E aí, nós tínhamos Angela Cass, nós tínhamos Júnior, nós tínhamos uma senhora que vende de tudo um pouco. A mim também vende aqui uma senhora também que está criando coisas. Nós tínhamos um mercado também, nós tínhamos vendido coisas para mim, nós tínhamos coisas que não pedimos em ter aí. Porque aí aqui não tem fashion show. Ai, não! Tem fashion show chequei na Kassi. Ok. Nós tínhamos várias modelas de cana. Ok. Vem curar racinete. Mas depois que não tem fashion show, nós tínhamos, nós tínhamos, nós tínhamos, nós tínhamos, nós tínhamos, nós tínhamos 2 horas aqui. Nós tínhamos, nós tínhamos 2 horas aqui. Nós tínhamos 25, não 23, 25. 25 de novembro. Música de novembro. Tchau. Fantástico. Agora vou mencionar diferente de artistas. Senanto Inongue, eu vou olhar para você porque nós tivemos a pleasure de convidar você, ter você no programa. E você teve, digamos, o seu debut aqui no Curacao, em Punda, em Casa Moderna. Como importantes são esses tipos de mercado para os nossos artigos e a arte a arte da forma africana? Mas, isso é muito importante. Porque a maioria das pessoas que faz essas coisas são pequenas, e, a maioria das vezes, você não pode achar para o que você faz. Então, quando você tem essas coisas, você tem uma plataforma para mostrar o talento, para mostrar o que você pode fazer. E, na verdade, você pode promover a sua nome, mas também você pode vender a sua produtividade. E para mim, funciona muito bem, porque eu estou lá e as pessoas veem a minha face. Eu tento vender meus produtos por Facebook e isso funciona bem, mas quando você vai para esses mercados, as pessoas veem a face de trás dos produtos e também podem falar com você. Você pode dizer que tudo está feito, que as coisas não estão vindo da China. Você está sentindo lá e fazendo tudo em si mesmo. E você também diz as pessoas a importância do trabalho. Então, não é de máquina, mas eu sinto lá e tudo que eu faço é feito com amor, porque os detalhes importam. Então, é muito importante que as pessoas virem esse tipo de mercado, que as pessoas possam ver você, você pode falar com as pessoas e promover o trabalho. E é caro, não é tão caro. Sim, a maioria das pessoas pensam que é caro. Você quer dizer 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 que é caro. Eu acho torne a Maria Rилась quando tem o que está em arte. Então, eu gosto de fazer arte mesmo, são apagado, isso tem trabalho. Então não é diferente para comprar o trabalho que ela faz. Então, a minhaать, vocêания é muito tempo de trabalho. Então ele tem Co. Então, euüdengo aqui de realize o que é dinheiro que você faz muito tempo. O que é isso? Nós estamos aqui com a taxa, nós temos o ateliê. Nós temos o ateliê, nós temos o ateliê. Nós temos o ateliê? Sim, nós temos o ateliê, dê-me um. Nossa, bonita, mas... Muito a parte. Nós temos o ateliê, nós temos o ateliê. Sim, sim, não é tão bom. Eu vou que com as pessoas que vier. Ok, essa aqui não está a outra na Quênia. Uma senhora está representada, está alemurada. Ok, vamos. Nós temos o aromar, nós temos o rengue também. Também está a dinâmica dona. Não é de senhora, nós temos um creme também, a roup e a pátria, mas está a contribuir também. Nós temos o ateliê, uns 350 anos na Quênia. Está a cita atrás de porcelain, não está na perna, de diferentes colores. Então... Beleza. Muita cooperativa. Beleza. Isso é marrom? Exatamente. Tem uma cadeira, uma cadeira. Uma cadeira, uma cadeira. Está de juniors. Exatamente. Nós temos o ateliê, senhora. Vamos ver o ateliê. Vamos ver o ateliê. Ok. Sim, 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 sim. A cadeira de juniors. Ah, está aqui também juniors. Sim. Os juniors que nós conhecemos. Criativos de bairro. É a camisa, não é a camisa, não é a camisa, não é a camisa. É um cara de camisa, é um cara de camisa. Não é a camisa. É um cara de camisa. É um cara de camisa. Então, essa é um cara de camisa. É um cara de camisa. É um cara de camisa, mas você fica diferente. Sim. Estas são como peças de statement. Se você tem elas, todo mundo está... Exatamente. Eu amo seu bag. Essa aqui está para Maracabe. Essa aqui está para Maracabe, bonita. Muito bem, muito bem, muito bem. Maracabe. Quem gosta de Maracabe? Sim, dona. Dona gosta. Ela está se imaginando mesmo. Agora, é tela, não. Não está ruim, não. Comprar. Você tem que guardar dois, três dias para lá. Agora, nós estamos no bazar com o Mark. Mas você não pode desesperar. Não pode desesperar. Não pode desesperar. Sim, sim, sim. Não pode desesperar. Sim, sim. Mas se as pessoas querem desesperar, podem também nos contactar através de Madelaine, por exemplo, através de Facebook. E, sim, também, de Maracabe. Vamos lá e nos veja. Com esses beem bag. Esse aqui está na melhoria. Isso aqui está na melhoria. Você está na melhoria do Sul. Essa aqui está na melhoria. O que a senhora está na melhoria do Sul. Isso aqui está na melhoria do Sul. Aqui está na melhoria do Sul. Aqui está na melhoria do Sul. Mas, não é? 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 Tipico, algo de cachorro. E a senhora também gosta de amaramento de cabeça. Então, é hora e a gente sabe que tem que trazer algo para tudo ser o seu. Então, então, ela começa a passar o seu mais no par. Então, eu gosto muito de decorar, muito de decorar. Mas, então, ela tem um grande regalo para o dia de fiesta, para o souvenir. Então, ela tem uma faixa de uma reserva para o mundo. É, 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 é. Então, eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer até a festa. E até a casa também também, eu gosto muito de festa, de holidays. Eu gosto de fazer muito, muito de comer, de coisas. Eu gosto muito de comer e falar com algo. Eu gosto de comer com a bazaar. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Um dia a gente não se fala, um dia a gente fala, quantor foi, quantor? Já a gente não se fala, não tem um show de fashion show aqui. Tem um show de pequeno, tem um show de fashion show. Para as modelos, são Santa Maria, então eu vou falar sobre a Pabal. Eu vou falar sobre a Pabal, então eu vou falar sobre a Pabal, meu nome é Santa Maria. Da Maria é uma mulher, é uma mulher que eu estou aqui, eu vou sair dos anos de Cuba. E por quanto tempo? Foi o dia dez anos, eu vou falar, eu vou falar com a música, eu vou falar com a cana. Eu vou falar e espero que eu tenha É um ambiente total. É também o seu bairro, certo? Sim, o seu bairro. E nós conseguimos celebrar com Marilyn por todos os maravilhosos que ela está fazendo. É uma coisa mais bonita. 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 É uma coisa única. Não tem muito boite. É uma coisa igual, não tem arte. É uma coisa mais bonita. Fantástico, fantástico! Queria dizer algo mais? Não é não ter uma mão de mão, sem amar a cabeça. Não tem de novo adotar. O chão. O chão com o... Seis horas. O chão com o chão com o chão com o chão. É uma coisa interessante para criar. Então, não se quer quatro modelos, como você viu aqui. O que? O Lamontê! O que você viu fiesta, você viu gala, isso aqui. É incrível. É super, 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 super. Tivemos aqui no nosso African Heritage Garden, esse está 25 de novembro. Mas me lembro, se tem um dia, eles não estão aqui. Então, eu falo muito, que bom. Então, olha, tu, nos artistas, que dizem, A gente também tem um contato de pessoas aqui. Então é interessante também mencionar o Awe, o African Industrialization Day, em 1990, a gente tem uma indústria de diferentes indústrias na África para a ajuda e para a população. A gente tem um lugar na África que não tem corrente, não tem luz, para a gente conhecer a nossa família de Toilet Day de ajeira. Então, esse é um dia que a gente tem uma indústria de todo mundo para a gente ter uma indústria. A gente tem uma indústria muito importante para a cultura e para a diáspora africana para não perder a indústria. Mas a indústria tá bom, é uma indústria fantástica mesmo para a gente ter contato com eles. Mas só para o recorde, não é? Só para o recorde, dona, só para o recorde. Matau, tem uma indústria de todo mundo. почти pelo mercado. Nesta diferença? Ela é um toa blanca, só ela é uma indústria que diz que está no trabalho. Sim, só para o recorde, não compreende? Vamos lá, olha só para os modos. Então é um zoo. Muito bom. Inonge, muito obrigado por virar aqui para compartilhar com a nos 아 zijn. Yeah, obrigado por conosco. A girl! Então, keep up the good work. É bom, é bom. É tipo de coisa aqui entre conscientização. Então, nós artistas que tem arte particular aqui. Muita statement é fantástica. Fébulous, fébulous. E a gente que é cooperativa aqui. E tem que funcionar. Fébulous. 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 semu низo. Athena撮ar.. compassion является.. medicine. Fébulous. A indicação Bosa. Fébulous Bosa. Fébulous Bosa. 1. A fiqueta. 3. 2. Suíben Bosa. 2. 3. 2. 4. Então, papo net net com streaky bonita e vende aluna meita aqui no Marinho da Meita. Bolo, 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 bolo. Alguém dá uma bola? Eu tô de... Música